Fala aí gurizada do canal faça você mesmo tudo bem com vocês aqui Jorge falando pessoal pessoal usuários aí do Nubank pessoal banco digital aí Nubank tem relatado aí dificuldade para fazer o login aí dando erro simplesmente não entra vou dar uma dica aí que pode ajudar você aí a destravar seu aplicativo caso não funcione pessoal é possível que seja lá no sistema deles lá ok então o que você vai fazer aqui pessoal você vai segurar em cima do ícone do Nubank segura ele aí ó veja que apareceu no meu essa caixinha aqui informações do app tá vendo e note também pessoal que aparece esse símbolozinho aqui ele quer dizer informações sobre esse aplicativo no seu caso aí como são celulares diferentes pode aparecer igual o meu aqui ou pode aparecer só esse símbolozinho aí é esse izinho aí tá ok uma outra forma também de você fazer é segurar ele também e arrastar ele aqui ó tá vendo aqui não tem informação ó você arrasta ele aqui solta veja aí que ele já abriu aí na informações do app ok Nubank o que que você vai fazer aqui pessoal primeira coisa você vem aqui deixa eu apagar isso aqui você vem aqui ó forçar parada ok vai clicar em forçar parada aí faz essa caixinha aqui perguntando olha só tá ok se você forçar parada aí se você forçar parada aí se você forçar parada de um app ele pode apresentar não tem problema dá um ok aí pessoal e dei ok aqui beleza agora pessoal você tem que vir aqui ó armazenamento vai clicar em armazenamento veja que apareceu aqui essas duas opções pessoal você vem direto nessa daqui ó limpar dados tá ok vem direto nessa limpar dados ó aqui também novamente traz aí uma mensagem aí lembrando pessoal que você tem que lembrar sua senha aí de acesso do aplicativo tá que depois vai pedir quando você for fazer o login lá vai pedir o seu CPF e sua senha cadastrada aí no aplicativo então não pode esquecer dessa senha você tem que ter ela aí para você poder entrar depois que você fizer esse processo aqui ok aí você vai dar um ok aqui ó deu um ok beleza pessoal agora é só você voltar lá novamente volta lá no Nubank tá ok deixa eu usar o meu aqui deixa eu voltar o meu aqui ó vou clicar aqui no Nubank de novo clicou no Nubank ele volta aí novamente pessoal é todo limpo tá ok Nubank aí se tivesse algum erro aí no aplicativo ele vai limpar para você você vai aqui então em entrar na minha conta clicou aí entrar na minha conta aqui você vai digitar aqui o seu CPF ok CPF aqui vai dar continuidade vai pôr sua senha e vai ver aí se ele vai entrar normalmente aí no aplicativo beleza pessoal se gostou aí se ajudou você não se esqueça pessoal deixe seu like e se inscreva aí no canal e também ative o sininho das notificações para novos vídeos curta aí também o canal tem um monte de vídeo aí sobre faça você mesmo beleza valeu pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau